Salve galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Alex com mais um vídeo pra vocês Beleza galera? No vídeo de hoje eu tô aqui com mais um vídeo de Free Fire pra vocês E pra quem assistiu os últimos vídeos aí do canal, eu acabei gastando alguns diamantes na minha conta E comprei umas caixinhas, né galera? Aqui ó, tô com 33 caixas pra abrir aqui 30 são da AK e essas 3 eu comprei porque sobrou, né? Então seria a caixa de arma K47 Invernal, que é a AK do Inverno E a caixa Abóbora em Chamas, que dá pra ganhar tanto essa Shotgun como essa Submachina aqui Essa SMG no caso Beleza então galera? Vamos fazer o seguinte, vamos roletar tudo E antes disso, já se inscreve aí no canal galera Dá muito like nesse vídeo, comenta aqui também, se inscreve Dá like, isso vai tá me ajudando bastante Porque quando o meu canal bater 50 mil inscritos Eu vou tá sorteando uma máscara da caveira pra vocês e mais alguns itens aqui no Free Fire Então já se inscreve e deixa o seu like Sem muita enrolação, né galera? Um minuto de vídeo já Vamos ao que interessa, vamos começar a roletar as caixas Eu já fiz vídeo roletando aí galera, que deu muito bom Vamos ver se hoje vai dar bom também Vamos começar pelo Dakar, né galera? Eu vou deixar meu irmão roletar aqui também, ele tá aqui do meu lado Eu vou clicando aqui e eu vou pedir as vezes pra ele clicar também Então vamos que vamos galera, dá muito like, inscreve no canal E vamos começar a abrir isso aqui, vamos que vamos Valeu, vamos lá Começando Caralho, eu já achei que era permanente Mas aí eu vi que era 24 horas Vamos lá galera O vídeo tá com 1 minuto e 56, quase 2 minutos 7 dias Beleza 24 horas Eu vou roletar até o 20, cara Vou roletar até o 20 E quando chegar no 20, eu vou deixar meu irmão roletar Mais 10 Vamos lá Cara, eu quero esse negócio permanente, velho Se viesse qualquer coisa permanente, eu estaria feliz Vamos lá, vamos lá Só 24 horas 3 dias Alan, vem cá Agora meu irmão vai roletar aqui galera Ó Tem 10 caixas pra roletar, depois eu vou roletar as outras S Vai Vem aqui, pode vir Segura aqui porque ele tá capturando o microfone aqui Tô gravando áudio externo galera Ó Vai lá É pra vir É pra vir permanente Vamos que vamos Proleta logo É, eu tô xingando aqui Vai Vem permanente Vem permanente Meu irmão não fala nada galera Ele é meio mudo, tá É brincadeira aqui Vai lá Tem mais 4 caixas pra te abrir Mais 4 Vem permanente Vem permanente cara Vem permanente Vai, vai cá, vai Não tá afim de vir A última Não veio nada cara Temos ainda 13 caixas 10 da cá E a outra ali Vamos ver se vai vir alguma coisa Se bem que era o diamante que tava sobrando né Não tinha nada pra comprar E eu acabei comprando essas caixas Então vamos que vamos Fifire tá me zoando Cara Esse jogo tá de brinquedos com nós Nossa É pra vir permanente 7 caixas 4 Nossa velho Falta 3 caixas 3 caixas 2 Se não vir na última cara Eu vou dar a bunda hoje Brincadeira galera Não vou fazer isso Não veio cara Não veio a cá Só que tem 3 caixas Se vir alguma coisa Nessas 3 caixas aqui Se vir alguma coisa Nessas 3 caixas Nossa Aí sim Mas enfim galera Vamos lá A cá não veio né De 30 caixas Vamos ver se vai vir alguma coisa aqui Vai lá Lã O meu irmão vai rolar e tal o resto Tô com raiva já Vai Vai lá Lã Abre É Free Fire O Free Fire tá me tirando Cara Mas é isso aí né galera Esse aqui foi o vídeo O último vídeo né Na verdade foi É o último vídeo Eu ganhei a personagem né Pra quem assistiu Só que eu tô com 55 dias agora galera Da Das arminhas aqui Da cauta Com 55 dias Pra aproveitar Então tá bom né galera Tá bom até Vamos ver se eu vou conseguir Gravar com ela também Pra vocês Mas é isso aí galera Nem sempre eu tô com sorte aqui E a conta já tá top Eu não tenho muito o que reclamar Mas é isso aí galera Esse aqui foi o vídeo Roletando 33 caixas aqui né Abrindo as 33 caixas De Dima né Aqui no Free Fire Só que a K bonita Então é isso aí galera Para de me convidar Poxa Esse aqui é o vídeo então Espero que tenham gostado Dá muito like nesse vídeo Se inscreve no canal E eu vou ficando por aqui Até a próxima Valeu Falou Z Fui Va Valeu